exatamente, e agora o Putin já lançou a pedra então não se assuste você em casa, se amanhã você vê, o Lula já falou que ele gostaria de ver parlamentarismo no Brasil o Temer já falou, o Jumamem já falou o Toffoli já falou, todo mundo já falou que eles querem parlamentarismo e agora eles têm a ordem dada pelo chefão que o tipo de parlamentarismo que eles querem pro Brasil não necessariamente precisa ser feito dentro de casa pode ser feito do lado de fora para obrigar o brasileiro a engolir pautas que eles não querem o Putin falou abertamente anteontem do interesse que ele tem como se ele já fosse alguém à frente do BRICS, que de fato é mas não formalmente de querer criar um parlamento do BRICS se não tiver uma governança global forte que tome decisões que todos os países são obrigados a cumprir que todos os países devem obter o mundo está precisando de uma governança global mais forte sobretudo quando se trata de discutir dois temas a paz tem outra razão para a gente ter uma nova governança global que eu não depender do meu congresso que eu não depender do que há que outro país não dependa do seu congresso porque muitas vezes revelações bombásticas o Lula quer se perpetuar no poder saiba como em 22 minutos eu vou explicar para você o plano a jogada do Lula para que ele não saia mais do poder é uma jogada que ele vem tramando já tem algum tempo que agora as coisas começam a ficar cada vez mais claras por exemplo você acredita que hoje o nosso congresso está dominado ou seja as pautas do Lula pró-droga pró-aborto ela não passa no congresso mas ela está passando pelos togados ou seja o Lula ele está criando leis pela porta dos fundos mas é muito mais sério do que isso muitas pessoas acreditam que o Lula vai fechar o congresso que o Lula vai ter uma guarda nacional a realidade é o Lula vai fechar o congresso é fato a pergunta é como ele vai literalmente fechar o congresso ou esse fechar o congresso não vai ser literal mas vai ser de forma que o congresso não tenha poder de ação não possa criar uma lei não possa fazer absolutamente nada aí é que está o ponto e eu preciso mostrar essa isso é uma revelação bombástica é mais ou menos isso e aí o Alano Santos aqui junto com o pessoal lá do Fio Diário eles fizeram uma análise interessante sobre isso também vamos botar um pedaço desse vídeo aí olha só isso aqui vamos lá o que eu percebo hoje é que há uma corrida de todos os lados para suprimir eu acho que suprimir é uma palavra ainda eufêmica sabe mas é o desejo de querer destruir por completo a soberania das nações o Putin falou abertamente anteontem do interesse que ele tem como se ele já fosse alguém à frente do BRICS que de fato é mas não formalmente de querer criar um parlamento do BRICS onde óbvio você já iria destruir a pouca soberania que existe no Brasil na Índia e na África do Sul porque já não existe nenhum tipo de soberania nacional perdão perdão vazou aqui nada tranquilo na China e na Rússia ou seja o que eles têm não é tanto soberania nacional o que eles têm é expansão do poder que eles exercem e o poder que eles exercem não é um poder econômico meramente falando como é o caso dos globalistas onde eles exercem uma manipulação eu ia falar um tipo de manipulação mas não é um tipo é um de fato os globalistas eles fazem uma manipulação do mercado internacional para que somente eles e os seus poodles possam exercer poder no mercado financeiro é assim que os globalistas atuam e com esse poder financeiro eles acabam jorrando dinheiro por meio não por causa de monopólio mas por causa de oligopólios então eles exercem o poder dos oligopólios das grandes indústrias jorram o dinheiro desses oligopólios nas ONGs e em tantos órgãos distintos que parecem que não são políticos mas são verdadeiramente braços políticos da esquerda internacional e isso vai minando por completo os poderes das soberanias eu vou tentar traduzir agora um pouco o que eu disse acontece o seguinte você que está em casa que fala assim agora nós estamos numa democracia onde tem o voto direto e o cidadão exerce sobre o poder burocrático do Estado seja o poder executivo seja o poder legislativo então nós votamos e essas pessoas nos representam isso já está deteriorado em todos os países do mundo alguns em uma escala muito grave outros menos como é o caso do Brasil o Brasil muito grave muito grave porque você vê coisas assim no Brasil nós votamos e nós a grande maioria do povo brasileiro é contra o aborto e o aborto está sendo liberado a grande maioria do povo é contra a maconha e a maconha é sendo descriminalizada então é exatamente isso a grande maioria do povo brasileiro fizemos um publicito para ser pró-armas e aí eles negaram a arma ao povo então no Brasil é muito grave o que acontece o Alexandre Moraes chegou essa semana e disse se o congresso votar para a anistia das pessoas presas no dia 8 quem vai decidir somos nós é ele ou seja, ele já falou ele já ameaçou dizendo que não vai passar ou seja, nós não temos mais um congresso que funciona o nosso congresso está fechado uma vez que você começa a criar mecanismos para poder corrigir esses problemas dentro do seu próprio país eles simultaneamente estão agindo numa esfera supranacional para poder inibir qualquer decisão que você e o seu parlamentar e a pessoa que você votou para exercer um cargo executivo levem a sua pauta adiante ou seja, a pauta do seu país adiante então se você não quer o aborto no seu país vai vir uma força supranacional para poder destruir a soberania do seu país então eles minam dos dois lados exatamente pessoal então a gente tem de um lado o globalismo e do outro lado o comunismo os BRICS então o que eles querem fazer é o seguinte em vez de ter o poder no togado porque o Lula sabe que no futuro o togado pode ir contra ele então o Lula quer criar um poder que esteja acima dos togados ou seja um parlamento do BRICS então o parlamento do BRICS teria o poder de decisão minando todo o poder que já está minado no nosso próprio congresso aonde eles conseguiriam mandar e claro que o chefão desse BRICS seria no caso a China e a Rússia ou seja nada bom uma visão totalmente comunista que seria implementado dentro do nosso Brasil o nosso Brasil o nosso Brasil aí viveria sobre o escopo do comunismo exatamente isso e pouco a pouco tirariam até mesmo o poder dos togados para que ele não precisa ter ninguém porque hoje ele apoia os togados o togados apoia ele mas amanhã os togados podem mudar a casaque e ver que o Lula é um perigo mas aí eles estão querendo cortar a perna dos togados também através desses parlamentos esse parlamento aquilo que você acredita ser democracia moderna onde você tem voto direto e agora eles estão criando cada vez mais blocos que antes eram apenas econômicos e financeiros e já era uma estratégia de guerra já era uma arma de guerra e agora além dessa questão financeira eles estão usando a questão política criando por exemplo o parlamento europeu o parlamento agora do BRICS e companhia limitada no resumo é uma nova o RFS é uma nova é o que se chama popularmente globalismo que dizem que é teoria da conspiração não, não é não é o Adriles aqui ele escorregou na banana não é globalismo o globalismo seria o Lula estar junto com o Biden para criar esse bloco na ONU um parlamento mundial da ONU só que isso está fora do parlamento da ONU então está fora do globalismo isso aqui já é como o Orlando Santos falou a União Soviética é o comunismo vamos diferenciar as coisas basicamente exatamente e agora o Putin já lançou a pedra então não se assuste você em casa se amanhã você ver o Lula já falou que ele gostaria de ver parlamentarismo no Brasil o Temer já falou o Jumamem já falou o Toffoli já falou todo mundo já falou que eles querem parlamentarismo e agora eles têm a ordem dada pelo chefão que o tipo de parlamentarismo que eles querem para o Brasil não necessariamente precisa ser feito dentro de casa pode ser feito do lado de fora para obrigar o brasileiro a engolir pautas que eles não querem as coisas no papel isso que o Alan falou é muito importante mas a gente precisa fazer um trabalho de fazer essa descrição desse fenômeno que é altamente complexo chegar lá no seu Zé da padaria de uma forma simples isso é extremamente difícil a gente precisa de pessoas que pensem a gente precisa alinhar essas expectativas então como tu também falaste Marco eu vejo muitas iniciativas independentes e a gente não consegue juntar isso juntar essas cabeças pensantes para fazer a elaboração de explicar para a dona Maria tia do Zap qual que é o problema de um parlamento do BRICS para o Brasil porque justamente é essa centralização de poder a direita é contra a centralização do poder a direita gostaria de ver uma municipalização que o Bolsonaro sempre falou mais Brasil menos Brasília as pessoas vivem nos municípios é muito mais fácil eu ir no centro da minha cidade cobrar os vereadores cobrar o prefeito do que eu pegar um avião e ir até Brasília e ficar lá na porta do palácio esperando o Lula eu não vou conseguir cobrar ele ele vai tomar as decisões e vai ficar fechado numa folha e aí eu estou falando do Lula aí imagina se a decisão vai para o parlamento do BRICS aí vai ter o Xi Jinping vai ter o Putin falando sobre o que deve ou não ser faltado no Brasil e ainda mais a gente tem aqui um sistema judiciário que abertamente fala que tem uma agenda e que o nome dessa agenda é a agenda 2030 vai no cartório gente eu fiquei horrorizada esses tempos eu precisei providenciar umas documentações eu precisei mexer com cartório com tabelionato em todos eles tem cartazinho da ONU agenda 2030 aqui nós cumprimos as diretrizes da agenda 2030 então assim o poder judiciário e isso eu acho que em vários países o Alan fala muito melhor sobre isso não é a minha área mas aqui pessoal tem outra razão para a gente ter uma nova governança global que eu não depender do meu congresso que eu não depender que o outro país não dependa do seu congresso porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o congresso não aprova os empresários não aceitam e aí as coisas não foram executadas então essa reunião de agosto que vai ser em Belém vai ser uma reunião marcante isso então quer dizer que o Lula ele não quer que o congresso que você votou para os deputados criem leis que sejam contra ele então ele precisa de uma governança global governança global vamos entender isso aí governança global né vamos entender olha só outro vídeo do Lula olha isso aqui nos Estados Unidos mais uma coisa presidente é preciso que a gente estabeleça uma nova conversa para construir uma governança mundial mais forte porque a questão climática se não tiver uma governança global forte que tome decisões que todos os países serem obrigados a cumprir se nós não tiver não vai dar certo eu não sei qual é o fórum não sei se é na ONU não sei se é no G20 não sei se é no G8 mas alguma coisa nós temos que fazer para que a gente obrigue os países o nosso congresso os nossos empresários a acatar decisões você ouviu? eu não sei onde vai ser ele esqueceu de falar um lugar qual lugar que ele esqueceu de falar bota no comentário aí BRICS esqueceu de falar do BRICS e aí ele fala onde nós iremos obrigar o nosso congresso os nossos empresários a fazerem o que a gente determinar então uma governança global que venha forçar obrigar para que o congresso seja obrigado os empresários sejam obrigados a fazer aquilo que a gente decida escuta de novo ele fala obrigar eu não sei qual é o fórum não sei se é na ONU não sei se é no G20 não sei se é no G8 mas alguma coisa nós temos que fazer para que a gente obrigue os países a gente obriga os países e claramente que ele não falou o BRICS porque faltou um dedo não sei se você viu ele estava contando assim aí faltou um dedo aí não deu para ele falar o BRICS porque faltou um dedo o dedo que sei lá o que aconteceu de acordo com ele mudou o nosso congresso obrigar obrigar os países obrigar os congressos obrigar os empresários a acatar decisões que nós tomamos a níveis globais se isso não acontecer a nossa discussão sobre a questão climática ficará muito prejudicada e eu acho que nós não temos muito tempo urgentemente nós precisamos tomar atitudes bom, claro que o Biden está dormindo nesse momento não ouviu nada que ele falou o Biden está completamente dormindo ali já passou uma hora da tarde o Biden estava dormindo roncando e não entendeu nada que ele falou mas aí o Lula ele vai jogando e você começa a ver estou entendendo olha o que o Lula está falando agora preste atenção nesse outro vídeo aqui do Lula já com alguém que você vai ver logo de cara olha isso ele está falando sobre a questão global do Globo South onde está o Brasil e ele está falando sobre essa questão vamos ver o Lula eu tenho já praticamente 12 anos tentado mostrar dentro das Nações Unidas que a geopolítica de 45 não existe mais a razão pela qual foi criada as Nações Unidas com a formação que ela tem já não existe mais o mundo é outro a geopolítica mundial mudou e os países que fazem parte do Conselho de Segurança às vezes fazem guerra sem discutir no Conselho de Segurança o mundo está precisando de uma governança global mais forte sobretudo quando se trata de discutir dois temas a paz e a questão clínica governança global mais forte aqui ele está falando com a China governança global mais forte já é várias vezes ele cita governança global mais forte entenda o que o Lula está mostrando para você se você não tiver um Conselho de Segurança da ONU com autoridade de decidir e os países signatários cumprirem a gente não vai resolver o problema climático no mundo porque cada país pensa apenas em si cada empresário pensa apenas nos seus interesses e a gente não consegue fazer uma política climática correta para que a humanidade sobreviva respirando o ar puro bebendo água pura e tendo um mundo melhor claro é isso que o Lula está preocupado está preocupado em que as pessoas venham sobreviver e tomar água pura ele está indo para cima da ONU dizendo que a ONU não presta dizendo que tem que ser criado um novo poder global e aí e aí é onde vem essa matéria aqui que eu preciso mostrar para você olha isso aqui pessoal olha isso aqui se não é uma bomba BRICS BRICS podem criar o órgão parlamentar no futuro diz Putin o Putin está dizendo que o BRICS vai criar um órgão parlamentar ou seja peraí Fábio não estou entendendo na Europa você não tem um parlamento europeu então eles querem criar o parlamento do BRICS ou seja eles querem criar um parlamento aonde você vai ter russos chineses brasileiros essas pessoas serão votadas no Brasil votadas no Brasil elas serão levadas para o parlamento do BRICS e esses irão decidir o que vai ser feito no Brasil aí pouco poderão fazer os nossos senadores e deputados quer dizer já não fazem quase nada porque foram usurpados de seu poder quem manda é o Lula através do judiciário o Lula com o celular dos togados ele faz a droga sair ser liberada ele libera tudo o que ele quiser através do celular sem que a imagem dele seja atingida ou seja em vez do Lula apoiar o aborto abertamente ele finge que não apoia pede para os togados fazer a lei ao invés de fazer com que descriminalizar a maconha abertamente ele finge até que é contra mas pede para os togados fazer então o nosso congresso já está fechado se nós olharmos por essa ótica mas é muito pior ele quer criar uma governança global um parlamento do BRICS aonde eles terão poderes sobre aqueles que a gente colocar no parlamento isso aonde eles teriam poder sobre o Brasil as pessoas estão preocupadas que os globalistas como o Macron ele quer roubar a Amazônia ou as riquezas da Amazônia imagina na mão dos BRICS imagina nas mãos dos BRICS o quanto isso seria muito pior se você acha que o globalismo é ruim imagina o comunismo imagina isso aonde mas exatamente o que o Lula sempre planejou ele falou diversas vezes que ele precisa de uma liderança global e essa liderança global ela teria que ter poder acima do nosso quer dizer o cidadão não terá voz nós não teremos mais voz nós simplesmente seremos os escravos da de hoje essa é a visão essa é a visão então isso é perigosíssimo e não creia não queira você ou não creia você que isso aí é um acidente isso aí é uma ah não o Putin falou isso é uma coincidência não isso é tudo planejado lembra da carta que o Lula mandou para o Putin essa carta está em sigilo pode ser que nessa carta o Lula tenha pedido para que o Putin começasse com o parlamento do BRICS um parlamento que poderia estar acima da soberania brasileira isso é muito sério Deus abençoe todos vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês todos os dias às 6 da manhã aqui nos 22 minutos com o Fábio tchau tchau